Música Daaaay galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui no servidor do Core 5 novamente Só que não vai ser uma jogatina muito séria Como vocês viram no título do vídeo aí Eu vou mostrar as animações que eu já uso há um bom tempo E vou deixar o link dela na descrição do vídeo também Só que antes de eu mostrar como é que funcionam as animações aqui no jogo Eu quero dar alguns avisos, que o pessoal tá me perguntando muitas coisas E eu decidi então aproveitar esse vídeo aqui já e responder o pessoal por aqui Como alguns de vocês sabem, não sei se todo mundo sabe Eu tinha um servidor de meta da izin chamado Depois de Tudo Só que ele tá fechado há umas duas semanas já Porque o Roche Gamer lá, que era a empresa parceira do canal E do nosso servidor, acabou fechando, não sei se ele fechou o que aconteceu Sei que ele ficou offline por um tempo, ele falou que ia entrar a manutenção, os Roches E daí ele voltou e depois sumiu de novo, eu sei lá como é que vai ficar isso daí Se ele vai voltar de vez ou se ele não vai voltar Sei que agora a gente tá sem parceria E sem... Nossa, tá incrível, quase não A gente tá sem parceria, então sem nenhuma empresa parceira E nós estamos procurando já nesse tempo que deu, né Roche confiável e bom, só que a gente achou muito poucos E os preços deles são, tipo, são bons Só que eles não oferecem um serviço muito bom pelo preço que pedem Então a gente tá em dúvida em pegar Sabe, a gente não sabe se pagando lá 40 reais o serviço vai ser bom Então a gente tá dando mais uma pesquisada assim e vendo se a empresa é confiável Porque uma semana atrás eu tinha pego parceria com outra empresa Que me ofereceu um ano de host grátis em troca de divulgação no canal, né Da empresa deles E o que aconteceu? Esses dias aí, depois que... Como é que é? O que que tinha acontecido? Ah, é, eu tinha posto o GameMod no... No GPS que eles tinham me cedido Tava arrumando tudo lá certinho Só que eu vi que o GPS era muito lento, era muito ruim Eu até fiquei desconfiado Daí um inscrito meu, no meu canal Entrou em contato comigo no Skype E falou que aquela empresa tinha roubado o GameMod dele Que ele tinha comprado lá dos caras E daí eu peguei e copiei o que ele tinha me falado E postei lá pro dono da empresa, né No Skype dele Daí ele começou a rir E falou que eu tinha pedido o GameMod também Que ele havia roubado o GameMod de todo mundo, sabe Tipo, muito filho da puta E... E daí, tipo, ficou Ai, eu peguei o GameMod, sei lá o que Vou vender Vou postar na MTDZ, sei lá o que Ficou falando um monte de merda, né, cara Me mandou até o link de download do meu GameMod Só que o Mongolão Nem roubar bagulho Ele sabe roubar Ele pegou o meu distribuidor antigo Porque, é claro, eu não ia postar meu distribuidor novo lá no roxo que nem conheço, né Daí eu postei meu distribuidor antigo lá O... Ah, uma versão Muito, muito antiga Que tinha um monte de bug E daí ele acabou roubando essa versão Então isso que é foda, tá ligado Não dá pra confiar em ninguém, cara Porra, só me foda Nesse bagulho aqui de confiar no pessoal Primeiro o Anderson lá e agora esses caras aí Dessa empresa de roxo Brasil roxo, sei lá o que Brasil Roxo, VPS, sei lá Eu sei que eu vou Não sei o que eu faço aí pra vocês Se eu falo o nome da empresa ou não Eu vou, acho que, deixar o nome da descrição aí Do vídeo da empresa Pra vocês não... Nunca comprarem lá, beleza Nunca comprem Senão vocês vão ser roubados também Eu tive sorte de pegar o GameMod antigo lá Todo fudido Mas, né Não vale a pena você se arriscar também Eu tô indo procurando pro Roxo, beleza Eu já achei um bem bom lá Que tem CNPJ e tudo Eu vou entrar em contato com eles essa semana agora Pra... Pra comprar com eles Porque eu mandei pedido de parcerias Não aceitaram Então eu vou comprar mesmo Um roxo, um VPS lá Que... Parece que a empresa parece ser boa Pra quatro anos o negócio Então vale a pena E o que mais que eu queria falar Agora eu te dou uma pensada Desculpem aí pro pessoal Que quer ver logo como é que eu faço as animações Só que esse é o único jeito de vocês Continuarem vendo o vídeo E ficarem sabendo das Dos anúncios que eu tenho que dar, né Senão depois que todo mundo Skype flodando aqui Perguntando o que aconteceu com o servidor Então eu já contei a história aí Roubaram o GameMod antigo Mas isso não vai Ser importante Porque eu tô com o GameMod atualizado E... Ah! É o servidor do Scavind Unsurvive Então pessoal Eu vi um monte de gente falando Lá no fórum Pra mim botar logo O Scavind on Só que você tem que entender Que tipo Eu quero pôr aí Primeiro Ai esse cara com a faca Filha da puta do caralho Pula! Eu quero pôr primeiro O... O MTA Lá O Depois de Tudo Online De novo Porque não tem moral Eu pôr a... Tipo o Scavind A gente tá sem sistema de VIP pra ele Então não adianta eu botar o Scavind Porque eu não vou ter um meio de Tipo pagar os gastos dele Tá ligado? Eu não vou ter como pagar o... O host daí dele Eu vou ter que ficar usando o dinheiro depois de tudo Depois que o reabril Depois de tudo E é uma coisa que eu não quero fazer Eu quero que o... Eu quero conseguir dinheiro com o... Com o próprio Scavind Tá ligado? Pra poder pagar as despesas dele E... O que mais? Mas... Mas ele vai vir Beleza, pessoal? É só eu pôr aí direitinho Depois de tudo Conseguir um sistema legal aí Eu pedi pro criador lá do Scavind De fazer um sistema pra mim de... De... De VIP Ele falou que... Ele ficou de me fazer Mas ele não fez ainda Até agora Então o jeito é esperar E agora o que mais que eu queria falar? Que eu... Eu sei que tem um monte de coisa Que eu tenho que falar pra vocês, pessoal Antes de eu mostrar as animações Pra vocês Ih, tanque Merda Putz, o tanque tá tirando em mim? Tá, tava tirando em mim Vixe, é o cara aqui atrás Putz, olha o tanque Meu Deus Vai me matar Nossa Consegui escapar do tanque Não acredito Que cagada, loco Vamos fazer daqui Nesse que o tanque nos mate Tá, já falei do servidor do Scavind Já falei do depois de tudo Tá, o pessoal... Servidor? Servidor? Nossa, ó Tô todo atrapalhado, gente Meu Deus Tô falando merda Então, pessoal Quando o servidor voltar Eu não tenho uma data, tá? Pra falar pra vocês Ah, eu também vou voltar amanhã Se eu tiver falando isso daí É mentira Tipo, se eu falar pra vocês Isso daí agora É mentira Porque eu realmente não sei Quando que eu vou voltar o servidor Eu sei que assim Quando eu voltar Eu vou fazer um vídeo de novo Beleza, pessoal? Eu vou postar lá no fórum Depois de tudo também Pro pessoal que tá inscrito lá Já tem uma coisa no fórum Pra ficar sabendo também antes Né? Eu vou primeiro postar lá No fórum, um aviso Quando o servidor voltar E depois eu vou fazer um vídeo O pessoal que estiver inscrito lá, né? Fiz estado lá Já saber antes das Da novidade E... O que que mais eu ia dizer? Não se preocupem, tá? Aconteceu Uma coisa tipo Ruim também Eu tenho que falar pra vocês Que a gente perdeu os dados Lá do Do depois de tudo Do Quando a gente tava no hostgamer ainda Então as contas Vão ser lá de uma ou duas semanas atrás Porque a gente não tinha backup Lá o hostgamer não fazia backup Então a gente perdeu As contas, beleza? De uma semana Mas isso não tem importância Porque a gente vai fazer Um evento Com várias tendas Fechadas de itens Pro pessoal voltar Quando o servidor voltar O pessoal fica full Já cheio de itens Beleza? E vai ser com tenda full mesmo Essas compradas Eu quero fazer O servidor voltar A ser o que era antes Então eu vou Dar coisa de qualidade Aí Né? Pra não desmerecer A fidelidade de vocês Ao servidor Putz Vai matar agora Matou Sabia Não tinha como fugir Então não se preocupem Vai ter muitos eventos Pra recuperar aí Os itens de vocês Muitos mesmo Vou montar vários Acampamentos com tenda full Mas isso vai acontecer Só na primeira semana Do servidor Quando ele voltar Beleza? Eu vou fazer de tudo Pra que o servidor Volte essa semana Eu vou Imitir lá A compra Vou imprimir o boleto E vou pagar na segunda-feira Eu acho Vou tentar fazer isso O quanto antes Porque o servidor Volte logo Eu tô sentindo falta De jogar lá também Eu sei que vocês Também estão sentindo Então vamos lá Para as animações Aqui agora Que eu tenho que mostrar Para vocês Então Depois de 5 minutos Gravando o vídeo Sem mostrar a animação Peço desculpa aí Para o pessoal Por ter deixado Para a última hora Então vamos lá Pessoal Quando você tem uma arma pesada O personagem Começa a correr assim Não é mais aquela corrida Tipo Caminhando do jeito Errado Tá ligado É assim Daí Parece que corre um pouquinho Mais rápido Não sei dizer se corre mais rápido mesmo Mas parece que corre mais rápido Assim Com essa animação Quando ele se agacha Ele fica com a E caminha E fica com a arma apontando Assim Que nem tá aqui Todas as armas ele fica assim Até com a pistola E tal Ele corre De um jeito Ah não Nesse servidor ele não corre De um jeito diferente Mas em outros servidores Ele corre de um jeito diferente também Hum O que mais que ele faz de diferente Ah é Deixa eu pegar e subir Numa altura Razoável aqui Para mostrar ao pessoal O que ele faz Quando ele pula De uma altura Um pouquinho mais grande Ih Não deu certo Tem que ser De uma altura mais alta ainda Acho que aqui vai Olha Ele pega e dá um Uma roladinha aqui Estilo parkour Então acho que é isso daí Que ele Que essa nova animação Traz aí O servidor Nossa Meu Deus Eu tô gostando de falar Servidor aí Então é isso Essas animações É Nossa Meu Deus Cara Tô Tô Lopado Então Essas animações São trazidas Por esse pé de FP Que eu tô usando Modificado O link dele vai estar Na descrição do vídeo Me desculpem Pelo meus momentos Maconha Eu tô meio Loucão ainda Não sei porquê Eu tô muito confuso Gente Tô Confundindo muita coisa Eu não sei se vou gravar Vídeo de muita Deise Nessa semana Eu quero gravar Só no meu servidor Agora Porque eu não quero divulgar Mais servidor De Gente ruim E É isso Quando o servidor voltar Eu vou voltar a gravar Vídeo de MetaDaisy Mas acho que até o final de semana Dessa semana ele volta Então Não vou ficar muito tempo Sem vídeo de MetaDaisy Beleza Então é isso aí pessoal Valeu Um abraço Se alguém souber Outro host confiável Por favor Deixe o link dele na descrição Mas tenho certeza De que ele é confiável Porque eu não quero Arriscar perder o GameMod Claro que eu vou Pôr nesse novo servidor aí Nesse novo GPS O servidor antigo Pra ver Deixar uns dias Pra ver se eles são confiáveis Pra ver se não roubar também O GameMod Então é isso pessoal Mas eu confio na empresa Ela tem CNPJ até Então dá pra confiar Eu acho Tá 4 anos no negócio Então é isso pessoal Valeu Falou Vamos matar o cara FK aqui Ah não Tá no chat Opa Apareceu um outro ali atrás Tá Vamos matar esses caras aqui Só pra trazer uma açãozinha Pro vídeo pra vocês Tá Foi um já Fechei Ai não Véi Porra Quando eu fui pro lá Ele me matou Nossa Eu vacilei Achei que o cara era um nubizinho Acabei morrendo pra ele Então é isso aí pessoal Valeu Falou Um abraço Até mais E fui